Olá, salve, salve, Estação Cultura Drops, no ar. O Sesc RS lançou em abril sua galeria virtual. A cada mês, um novo artista gaúcho das mais diversas regiões do estado será apresentado no espaço virtual, iniciando com o Nelson Hartmann. Esse trabalho, essa galeria virtual, ela inicia com a exposição de um artista do interior, quando eu falo anterior, eu falo de Juiz, certo? E as próximas exposições que, na sequência, irão abrindo nessa galeria virtual, também elas estão marcadas esse ano como uma característica justamente essa interlocução com uma produção realizada no interior do estado. Artistas de longa trajetória, artistas formados, profissionais da área das artes visuais, outros autodidatas, mas uma produção artística viva, uma produção artística pulsante, uma produção artística que permite diálogos, então, com quem está visualizando, com quem vai navegar pela galeria virtual. A proposta da galeria virtual é ir além da fruição e difusão das obras e da linguagem do artista em destaque, e propor palestras e debates, oferecer mediação para os visitantes e um diálogo entre artistas, público, pesquisadores e educadores. Tem textos referentes à obra, textos que identificam também o currículo, a trajetória desses artistas. Então, é um espaço para isso, é mais um espaço que o SESC abre para a fruição das artes visuais. As artes visuais e essas exposições ou essas produções, de modo geral, queremos também que isso possa suscitar, que isso possa ser um fator de mediação para ir além da apreciação, que as pessoas possam, com isso também, repensar muito mais ou rever, até mesmo, a produção e o mundo que se está vivendo. Seguras que têm características humanas, angelicais, místicas... Legenda Adriana Zanotto